Sique, sique, toque, faz o meu coração Bate, 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 na maior confusão Velho vira novo, basta um pouquinho de água e tabão Toque, 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 faz o prego e o martelo Rock, 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 meu terraço é de ferro Pra mudar o mundo, basta um pouquinho de emoção Sique, sique, toque, faz o meu coração Bate, 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 na maior confusão Velho vira novo, basta um pouquinho de água e tabão Toque, 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 faz o prego e o martelo Rock, 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 meu terraço é de ferro Pra mudar o mundo, basta um pouquinho de emoção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Tic, 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 faz o meu coração Bate, bate, bate na maior confusão Velho vira novo, basta um pouquinho de água e tabão Toque, 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 faz o prego e o martelo Rock, 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 meu serroja de ferro Pra mudar o mundo, basta um pouquinho de emoção Toque, 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 faz o prego e o martelo Rock, 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 meu serroja de ferro Pra mudar o mundo, basta um pouquinho de emoção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Basta ter coragem pra viver desafios Basta não ter medo de sentir arrepios Acreditar no sonho e seguir nas águas da imaginação Basta colocar as nossas mangas de fora Basta levantar porque o futuro é agora Acreditar na vida como faz a cor em junção Basta levantar porque o futuro é agora